No Cultura Play, é você quem dá a letra. Todo mundo é livre pra ser e fazer aquilo que quiser. E solta o som. Manos e Minas. Arte de rua. Cultura urbana. E muita música. Porque a cena é autista e tu me mantém. Algo. Conteúdo de qualidade. E de graça. Baixe o aplicativo. Cultura Play.